Oi Mauri, hoje eu vim falar sobre a dieta que eu tive na gestação, o que eu comi, então vou falar algumas coisinhas que eu comi, eu não fui nutricionista, pelo fato de eu já ter uma noção, que eu já tinha ido antes, eu tenho uma noção de que tipo de alimentos que eles recomendam a gente comer e também pelo fato deles cortar muitos alimentos e é muito difícil de seguir aquela regrinha, então como eu já tinha uma noção básica, eu mesmo fiz minha própria dieta. No café da manhã eu comia pão integral com margarina sem sal, a minha dieta foi muito baseada em alimentos sem sal, devido à pressão alta que eu tive na gestação, que começou bem com um mês de gestação já começou a pressão a aumentar, aí eu tomei, o médico me passou os remedinhos e eu tomei o remédio e toda a gestação, mas também fiz restrição do sal na alimentação, então o meu café da manhã foi pão integral, eu comprava margarina sem sal, evitava muito comer aqueles embutidos, presunto, mussarela, mortadela, quando dava vontade eu cortava só uma tirinha, eu não comia a fatia toda, porque isso daí contribui para aumentar a pressão, esses embutidos, então, e aí quando eu não comia um pão integral, eu comia uma tapioca, fazer uma bananinha caramelizada e colocava na tapioca, que é um carboidrato, para mim tem que ter carboidrato, senão não sustenta, só fruta, não é fraco para mim, eu acho que tinha que ter um carboidrato, carboidrato, o pão branco eu evitava comprar, pelo fato do pão branco, o pão branco ele aumenta muito o índice glicêmico, que pode dar, a farinha branca ela dá triglicérides, e o triglicérides alto pode a pessoa desenvolver a diabetes, então eu evitava muito o pão branco, então eu comia o pão integral ou a tapioca, e comia também depois uma fruta, fruta, sempre tinha uma fruta, a maioria das vezes era mamão, evitava o café, porque quem é predisposto a ter pressão alta, tomando café, assim, muito café em excesso, também aumenta a pressão, eu tomava mais chá, a minha gestação toda foi mais chá e leite, um chazinho, eu tomava o de erva cideira, que é chá calmante, ajuda a baixar a pressão, se tiver uma dieta com pouca restrição de sal, pouco uso de sal, então meu café da manhã foi esse, meu almoço, meu almoço era mais folhas, compravagrião, rúcula, comia um ou outro, cru mesmo, comia o feijão, que o feijão tem ferro, né, é bom para evitar anemia, e os legumes, sempre fazia chuchu e cenoura, o chuchu tem bastante água, ajuda também a controlar a pressão, e tinha que ter também a mistura, que é a proteína, poderia ser qualquer coisa, mas tudo com restrição de sal, eu fazia tudo bem sem sal mesmo, o arroz branco eu também enjoei do arroz branco, então quase não fazia, fazia mais assim, só comia mais quando era feito assim na hora, e quando eu fazia o arroz, eu fazia muito o arroz com, arroz integral, é, o suco, eu evitava comprar refrigerante, tomava mais suco, sempre comprava maracujá para tomar o suco de maracujá após as refeições, já quando a tarde, no lanchinho da tarde, quando eu sentia uma fominha, que dava vontade, sempre quando dá essa fominha, dá vontade de comer um doce, então eu fazia um bolinho de chuva, eu amo bolinho de chuva, então eu fazia o bolinho de chuva, eu pegava a chia, misturava um pouco de farinha de aveia, um pouco de farinha de trigo, é, para fazer o bolinho de chuva, e era a única coisa assim que eu saia um pouco mais da minha dieta, assim no início da gestação, aí o café da tarde tinha, tinha todas as refeições do dia, o café da tarde também era a mesma coisa de manhã, ou era um pão integral, ou era uma tapioca, é, um chazinho, e também a margarina, ou fazia o pão integral na chapa também, que para mudar um pouco o gosto, que é, as alimento integral não são muito, não tem um sabor muito bom, né, mas tem que comer, sobre, a janta também era a mesma coisa do almoço, sempre tinha o, as folhas, é, a mistura, o legumes, o arroz de vez em quando, o feijão tinha, o suco de maracujá sempre tinha também, eu estava a comprar refrigerante, então eu mesmo fazia o meu suco rapidinho, só que, aí eu, aí a fruta também, o almoço também tinha fruta, ou eu comia um, uma melancia, ou eu comia uma manga, umas frutas um pouco mais docinhas, porque sempre dá vontade de, depois dessas cerveções, comer uma coisa doce, então, é o que disfarçava um pouco. Já na, assim, quando eu queria comer um lanche, que sempre, assim, tinha sexta-feira do lanche, toda, todo final de semana dá vontade de comer um lanche, né, ao invés de comprar um lanche, eu pegava e fazia meu próprio lanche, é, eu fazia, mas era pão de hot dog, é, salsicha no molho, e comprava todos os ingredientes, de ketchup, é, a ervilha, o milho, e fazia, é, o próprio lanche em casa, né, evitar de comprar, que esses lanches da rua é mais salgado, né, e é mais gorduroso. Evitava muito usar óleo na, nas comidas, sal, evitava bastante, bebia muita água, tem o cálculo da água, que a pessoa tem que tomar mais ou menos a quantidade por dia, é, que é, parece que é 35 ml vezes o peso, aí tem mais ou menos, eu tomava, acho que uns 3 litros, que era próximo do cálculo que eu precisava, mas como os alimentos também tem água, então a gente não vai tomar tudo de água, né, é, um pouco de cada coisa vai dar a quantidade de água que o nosso organismo precisa. É, tomava muita água, porque a água ajuda a baixar a pressão também, fazia exercício físico, com, mas com autorização do médico, então, esses foram meus cuidados, também na alimentação, eu, eu comia muito, como eu já tenho uma noção básica de alimentos, que, que é, que as pessoas, que a gente, nós, precisamos comer, e alimentos que precisamos evitar, eu comia muito, era, alimentos que é bom para gestação, ômega 3, ou alimentos com ômega, que, nem, nozes, chia, a chia, ajuda também na dilatação, a facilitar o parto, é, o bebê nascer, também, a chia é rica em ômega, em colágeno, o óleo de azeite, o tomate, eu comia bastante também, porque o tomate é bom para o fígado, que desintoxica o fígado, não é bom consumir em excesso, mas é bom sempre consumir o tomate, porque ele ajuda em desintoxicar o fígado, e, na gestação, acontecem muitos casos de, a quantidade de grávida, ter problemas na hora do parto, por alguma coisa de romper o fígado, então, eu já tava pensando, em comer o tomate, que se, para contribuir com, pelo menos, no, contribuir na, na saúde do meu organismo, porque, conforme o bebê tá lá dentro, vai comprimindo tudo, né, os órgãos, e fica muita, muita pressão, então, aí, também, é, é, alimentos que eu consumi, castanha do Pará, porque é, castanha do Pará, é bom para quem tem problema de tiroides, então, é bom para hormônio, é, consumir cranberry, que todo mundo sabe que cranberry é bom, eu ia naquelas casas de produtos naturais, comprava aqueles mix que tem, que vem nozes, vem castanho, vem tudo em um potinho, e comprava, e comia um pouquinho a cada dia, não era em excesso que eu comia, era um pouquinho só a cada dia, e é o certo, é comer um pouco a cada dia. Então, falando sobre doces, que é o mais complicado, essa minha dieta, eu comecei a controlar ela, depois que a minha pressão alterou, e foi com um mês de gestação, que aí, eu, eu peguei foco, porque eu queria uma gestação, é, com, sem, sem riscos, ter meu filho sem riscos, ter um, uma, um parto tranquilo. Então, é... Foi isso, então, que eu, que eu comi na gestação do José, é, sobre, ah, sobre os doces, eu, os, eu falo é nossa, os doces, eu, 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 evitei bastante no início da gestação, por isso que até o meu, até o meu, oitavo, sétimo pra oitavo mês, eu tava, eu tinha ganhado só seis quilos, e, então, eu controlei bem meu peso, e, só que, quando foi pra chegar, quando já tava nessa fase, eu comecei a, a chegar, a comer um pouco mais de doce, mas, eu fazia meus exames, graças a Deus, tava tudo controlado, o índice glicêmico, é, não, não consumi doce em excesso, o líquido do bebê também tava controlado, eu não consumi doce em excesso, mas, quando chegou nessa época, eu comecei a consumir um pouco mais de doce, é, não é bom, porque, conforme a gente, no início, no início da gestação, eu, 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 me, regrei bem, eu me eduquei bem, quando foi pra eu comer um docinho, eu, acabei perdendo um pouco do controle, acabei consumindo um pouquinho a mais, mas, é bom evitar mesmo, os, os doces, e, deixar pra comer doce depois que ganhar, depois que o José nasceu, comer, eu comi todas as coisas que eu tava com muita vontade de comer, mas, também, tem que ser com moderação, porque ainda a gente tá no, 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 puepério, e, isso daí ainda tem que ter um, tem que ter uns dias de resguardo para todo o organismo voltar ao normal. Essa foi a alimentação, espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo.